E eu tenho uma história pra te contar hoje É, eu tenho uma história pra te contar hoje E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu vou te contar uma história Só que antes de começar a história Eu quero agradecer a todas essas pessoas maravilhosas Que estão com os nomes aqui Por quê? Porque elas são incríveis E fazem parte do Brainstorm Club Que me ajudam a manter o canal E me ajudam a continuar te ensinando inglês Olha só que legal Se você quiser fazer parte disso aí no final Não vou falar mais disso Então vamos lá para a nossa história Primeiro de tudo, o título do vídeo não tá errado É, por que que pork é pork e pig é pig E beef é beef e meat é meat E cow é cow e tal Porque na real, pra te falar a verdade Eu poderia te dar a resposta curta Do porquê que essas coisas são assim Só que essa resposta curta Você tem em qualquer lugar Você não precisa de mim pra isso Vamos então pra resposta longa Vamos lá Nossa história, gente A gente vai De verdade, vou te contar a história Hoje é aula de história junto com o inglês Porque, meu Tá tudo junto Sempre tá tudo junto Mas, enfim Nossa história começa com os vikings Sim, os vikings É Porque vamos pensar De onde o inglês veio? O inglês veio daquele lugar bizarro Ali assim, na parte do norte da Europa Onde hoje é a Suécia, Dinamarca, a Holanda E o norte da Alemanha Se eu não me engano Não tô lembrando do mapa exatamente Foi mal Se eu tiver errada, vai aparecer ali A Joana está errada Ignore o que ela fala Mas, nossa história começa aí Por que que nossa história começa com os vikings? Porque os vikings, eles tinham uma fama maravilhosa De chegar, destruir tudo E roubar todas as coisas e cair fora Aí, eles estavam fazendo isso muito na França Na região do norte da França E aí, o rei da França virou e falou Mano, esses caras tão tirando aqui no meu rolê, véi Como que eu consigo Uma, proteger minha população E dois, além de proteger minha população Ganhar dinheiro desses caras E a minha vida fica mais fácil Porque, né, reis Reis fazem esse tipo de coisa Aí, o rei da França da época Que eu nem vi o nome desse rei aí Mas, é o rei da França dessa época Isso daí aconteceu em nidos de Mil novecentos, a louca De mil e sessenta Mil, mil, sabe? Mil É, faz tempo Tipo, pra cacete O rei da França virou e falou Mano, não, 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 não Vou dar umas terras pra esses caras aí E o cara que todo mundo diz que foi O cara que deu as que pegou essas terras Era um cara chamado Rolo Ou Rolo Ou sei lá como se fala o nome desse cara Porque, mano Faz quase mil anos, né? Muita coisa muda em mil anos Mas, enfim É... É... Depois da interrupção da FUD O Rolo é o cara que ganhou esse pedaço de terra aí Que era a maior pedação de terra, tá? Não era um pedacinho, não era um pedação Eu vou mostrar tudo isso pra você Quando a gente chegar na lousa Calma que a gente ainda vai chegar na lousa Só tô te contando o começo da história E aí esses caras ficaram lá na França Nesse lugar uns 200 anos, mais ou menos E o que acontece? Quando você fica num lugar por muito tempo Você se acostuma com a cultura E você incorpora a cultura E a sua cultura meio que incorpora A cultura do lugar também, né? Foi isso que aconteceu com eles E depois de 200 anos Eles começaram a falar francês Eles não falavam mais as línguas escandinavas estranhas Que são chamadas como... Em inglês, elas são chamadas de Old Norse Languages Eu não sei o nome disso em português Porque eu não pesquiso essas coisas em português Então foi mal Você só vai saber os termos em inglês mesmo É... E aí agora a gente vai pra lousa Pra gente... Pra eu terminar a história pra você Porque, juro pra você Tudo tem porquê nessa vida Tudo Então eu vim aqui na lousa Vamos lá Vamos falar do negócio Tá tudo gravando Tá tudo gravando Então E o mais legal de tudo é que Você tá vendo esse meme aí? Então Eu tava só rolando o feed Antes de gravar o vídeo Pra ver se tinha alguma coisa Daí apareceu esse meme Eu falei Maluco! Às vezes o algoritmo ajuda a gente Não é mesmo? E ajudou a gente Porque eu tava pesquisando Exatamente isso E o doido é que esse meme foi postado Tipo, hoje Eu vi na hora que ele foi postado Meu Deus! O cara tava lendo minha mente Mas enfim Tem aqui um meme brincandinho Com o Indiana Jones Quando ele troca lá o bagulho Pelo outro bagulho E aqui a gente tem Norman French Que seria o francês Norman O francês desse cara Dessa região ali Do rolê que deram pro rolo E aqui O vocabulário do inglês indigo Daí O vocabulário do inglês antigo E esse saquinho aqui São Empréstimos franceses Porque na linguística A gente chama de empréstimo Eu não sei se esse é o nome em português Mas em inglês é borrowing Que tá escrito ali É... Porque eu não sei o nome dessas coisas Em português mesmo Assim, sério Não sei Não pesquiso essas coisas em português Mas enfim É... Borrowing é quando a gente rouba Uma palavra de uma outra língua E... Tal Então Sei lá Innernat É uma dessas palavras Ou internet Ou Facebook Ou Google Ou XYZ Tá? Você entendeu a ideia Então tipo French borrowing São as palavras rogadas Do francês E aqui Olha só Olha só Olha só Ele tirou o vocabulário Do inglês antigo E colocou os French borrowings Porque o que aconteceu Agora a gente vai continuar Nossa história A galera lá No norte da França Eles moravam Nesse pedaço aqui Nesse pedaço aqui Que é chamado de Normandia Ou Normandy E é chamado de Normandy Porque em francês antigo Se eu não me engano Era chamado de A terra dos homens Do norte Então Isso quer dizer Normandy Hoje em dia Porque é a versão Diminuída Da terra dos homens Do norte Só que aí O que aconteceu O viking Tem esse rolê De ter que Conquistar outros lugares E depredar tudo E roubar tudo Pra eles E eu não acho Que umas 3, 4, 5, 6 Não sei quantas gerações Tem 200 anos Mas 200 anos Não é tempo suficiente Pra tirar a vontade Da conquista de viking Então o que aconteceu Os caras pegaram e falaram Vamos invadir aquela terrinha Ali em cima Mano Gente Gente Cruza aqui Esse canalzinho De água E aí a gente chega lá E domina tudo E foi isso que aconteceu Essa galera Que tava na França Já falava francês Mas são descendentes de vikings Chegaram e invadiram A ilha da Inglaterra Por quê? Porque todo mundo invadia A ilha da Inglaterra Nessa época Não nessa época Mas ao longo da história A Inglaterra Só foi começar A ser a incrível do mundo Depois que os rolês Começaram a funcionar Lá com os reis dos caras Enfim E por que que eu te contei Toda essa história? Porque toda essa história Tem a ver com O que eu coloquei De título pra você clicar Porque O que que acontece? Em inglês A gente tem palavras Tipo Pig E pork Agora vamos pensar Pensa aqui comigo Vamos juntar aqui Junta o seu cérebro Com o meu Francês É uma língua Que vem Ela é derivada Do latim Como o português Certo? Elas são chamadas De línguas românticas Juro pra você Romance languages É o termo disso Em inglês Mas isso não é muito interessante Pro que eu tenho Pra te falar Isso é só um adendo Pra te mostrar Que eu sou super inteligente Que você pode confiar em mim Mas Mas O que que acontece? Pensa 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 o seguinte Espaço é super parecido Com português, né? É Segundo a minha mãe Italiano É super parecido Com português Porque segundo a minha mãe Ela entende Tudo que italianos falam E eles não entendem O que ela fala De má vontade Essa é a cara Da minha mãe Mas né? Tudo bem Então o que que acontece? Essas línguas que vieram Todas do latim Elas são similares E elas são similares Porque todas elas tiveram A mesma base De uma língua Extremamente difícil E todo mundo foi Emburrecendo a língua Só que cada região Emburreceu a língua De uma forma E aí a língua Emburrecida Virou a versão Que a gente tem hoje De português De espanhol Francês Italiano E lá 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 E aí o que que aconteceu? Essa galera Que invadiu A Inglaterra Os Normans Eles falavam francês E francês Vem da mesma base Do português Se vem da mesma base Do português Quer dizer que é parecido Se é parecido Qual dessas duas palavras Se originou Do francês? Pig ou pork? Só pra deixar claro A tradução dos dois É porco Tá? Mas é Pig ou pork? Porco Porque é o que mais Parece com português Porco 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 Certo? Então o que que aconteceu? Vamos pensar De forma social Nossa Tá feio isso daqui É Vamos pensar De forma social É Se eu invado Um país Eu vou ter Funções Administrativas Barra Mais confortáveis Ou eu vou ter Funções De esforço De fazer força De usar o meu corpo Como instrumento Pra cuidar de bicho Pra arar terra Pra lalalalala Se eu tô invadindo O lugar maluco Eu vou ficar bem na minha Relaxadíssima Assim Sem fazer nada Né? Então Foi exatamente isso Que os normans fizeram Quando eles invadiram A Inglaterra Foi uma treta enorme Pra eles conseguirem invadir Tá? Não foi fácil não Foi mó treta Há anos e anos E anos e anos Mas aí eles invadiram E tomaram conta do rolê Nisso que eles tomaram conta do rolê Eles continuaram falando A língua deles Que era Francês E que Se a gente for comparar Aquele francês Que eles falavam Com o francês De hoje em dia Quase não tem diferença E Por isso Que a gente tem Palavras Que são tão parecidas Com o português Em inglês Porque Por causa desses Duzentos Trezentos Quinhentos Sei lá Quantos anos esses caras ficaram lá Eu devia ter pesquisado isso Mas eles ficaram um mó tempão Por causa desse mó tempão Que eles ficaram lá A forma que eles falaram Que eles falavam Influenciou A língua local E a língua local Influenciou a forma que eles falavam E foi daí Que o inglês surgiu Então A gente tem diferença De peg e porc Por causa desse rolê Da história Só que Qual é a diferença De peg e porc Que a mesma diferença De cal E beef Por que Que a gente tem essa diferença Porque Quem lidava Com os bichos Quem Tinha O contato Direto Com os bichos Eram os caras Nativos da ilha Não eram os normans E aí O que que acontecia O cara nativo Da ilha Continuava chamando Do nome Que ele estava acostumado Chamar o bicho Que era peg E o cara Que só estava lá De boaça Na posição executiva dele De boa Só administrando o rolê Com a comida Chegando prontinha Para ele no prato Ele chamava Da forma que ele chamava Por isso Pork Só que Por causa dessa diferença De uso Dessas duas palavras E Dessas outras duas E tem mais palavras também Mas elas não são tão comuns Então nem coloquei aí Que é o rolê Da carne de carneiro E da carne de Deer Como é que é Deer 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 É O Bambi É o Bambi Não sei o nome do bicho É Bambi Mas beleza É Tem também diferença Dessas carnes Mas tipo Meu A gente não quer comer Carne de deer A gente não mora No norte da Da Europa E a gente acha estranho Mas enfim É por causa disso Que tem essa diferença Porque da onde os caras Vieram É A forma que eles falavam Foi Fixada E a forma que As outras pessoas Que os nativos falavam Foram fixadas Por isso que Peg é o porco O bicho E pork É a carne do porco Então É Na boa Você precisa saber isso Pra falar inglês? Hum Não E por que que eu tô te falando isso? Se você não precisa saber isso Pra falar inglês? Porque uma coisa me fala A minha experiência De ensinar inglês Me mostrou uma coisa Muito incrível A partir do momento Que a gente mostra De onde as coisas vêm O resto das coisas Começa a fazer sentido E eu não sei se você reparou Mas eu não sou Uma professora de inglês normal Eu não quero te ensinar Só a falar inglês Eu quero te ensinar A entender Como o inglês Funciona como língua Por isso Que as minhas aulas São completamente diferentes Das outras aulas De todo mundo Porque eu não quero Só que você Consiga se expressar Eu quero que você Entenda o rolê inteiro Pra você conseguir Se expressar Da melhor forma possível Pra você E Pensando nisso Eu criei O Brainstorm Club E esse gancho Ficou maravilhoso Eu mereço um like Pelo gancho Pro merchan Muito bom Tá É Por causa disso Que eu criei O Brainstorm Club Por quê? Porque Eu quero ensinar inglês E eu sei que não precisa Ser difícil Eu sei que não precisa doer Eu sei que não precisa doer Esse é o ponto E por que dói tanto Pra tanta gente Aprender inglês Que eu comecei A dar aula na internet Assim, de graça Porque não precisa doer Do jeito que dói Não precisa ser traumático Do jeito que é Quase todos os meus alunos Que eu sou professora particular Eu tenho vários alunos particulares Eu vivo das minhas aulas Quase todos os meus alunos Quase todos Chegam em mim Depois de muito trauma Com a língua Muito trauma Com a língua E geralmente Depois de um, dois meses Eles estão falando comigo Porque eu sou incrível Não Porque eu ensino De um jeito Mais simples É, só isso Porque eu não quero Que você se comunique em inglês Eu quero que você Thrive em inglês E essa é uma das palavras Que não tem em português Eu não sei E ela faz muita falta Pra mim no português Porque ela é uma palavra maravilhosa Então é por isso Que a gente tem o Brainstorm Club É por isso Que eu não cobro muito dinheiro Do Brainstorm Club O dinheiro que eu cobro Do Brainstorm Club Que é 10 conto no mês É só pra É só Só Pra você se comprometer A assistir a aula Porque se eu deixo lá de graça Eu vou botar todas as aulas lá Eu vou ter um maior trabalho Do cacete Pra colocar os negócios lá E ninguém vai assistir Porque se é de graça A gente não valoriza Por isso que é 10 conto Só por isso que é 10 conto Então Cola lá Me ajuda A mudar o mundo Porque é isso que eu quero Eu quero mudar o mundo Eu quero que todo mundo Tenha mais qualidade de vida Eu quero que todo mundo Tenha mais oportunidade na vida Quero que o mundo Seja um lugar mais justo Um lugar menos ferrado Pra todo mundo viver Porque mano Esse mundo é difícil Pra cacete É complicado Então É por isso que o Brainstorm Club Existe É por isso que eu tô aqui Te dando aula E é por isso que Eu te ensino História Pra te ensinar inglês Porque Faz sentido Então Esse é o nosso vídeo de hoje Ele vai ficar super comprido Mas Foi mal E A palavra pra gente comentar Pra quem for Uma pessoa incrível Que chegou até aqui Vai ser O cabelo tá bagunçado Hoje hein Fechou? Então Beleza Então é isso que nós temos Pra hoje Você se cuide Não faça nada Que eu não faria Um beijo E até Onde você vai Você vai Pular lá Vai lá então Não Vai lá Vai lá amor Não 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 quer ir lá não Aparentemente Ai que quentinha Que você tá Pronto Foi lá